Com o mundo ainda descobri Mas sem forças pra seguir Em busca do que a faz feliz Estava tudo bem ali e você diz Mesmo em silêncio o que você quer Me diz o que vai ser de nós E de você sem ter alguém pra entender Os seus impasses, os seus problemas O que nos levou a desistir Estava tudo bem ali De suas mãos deixou cair Me diz o que vai ser de nós E de você sem ter alguém pra entender E de você sem ter alguém pra entender E você sem ter alguém pra entender Que você sem ter alguém pra entender E 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 você sem ter alguém pra entender